Fala galera ligada aqui na GameHow, aqui quem fala é o Caio e eu venho trazer para vocês algumas informações acerca do beta do tão esperado FPS Titanfall que irá começar provavelmente no próximo dia 14 de fevereiro. De acordo com o co-fundador da Respawn, Vinci Zampella, o beta não será aberto para o público e o acesso se dará através de um código especial, porém não foram passadas muitas informações de como adquirir uma key para o mesmo. Em contrapartida, para a tristeza dos jogadores que fizeram a pré-compra do game esperando conseguir o acesso ao beta, o gerente da comunidade Respawn, Abby Heap, afirmou que o beta não estará atrelado à pré-compra do game e que informações sobre como conseguir o acesso serão divulgadas em breve. Mas, independente de como será, Zampella disse que é o Respawn que era o máximo de pessoas possíveis jogando beta e para isso códigos que não possuem restrição de região serão distribuídos em ondas. Por fim, como muitos já sabem, Titanfall é um dos games mais aguardados este ano e será lançado para PC, que precisará do Origin para ser jogado, Xbox One e também Xbox 360. Seu lançamento foi oficializado para o dia 11 de março. Então, baseado nas informações que foram passadas, postem nos comentários quais são as suas expectativas para o game Titanfall. E não se esqueçam de deixar seu like para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrevam no GameHall, favoritem e compartilhem com seus amigos. Abraços para todos vocês galera, até o próximo vídeo, valeu, fui!